Quem descobriu o Brasil? O abreficante! Quem é o atacante da seleção brasileira? Geladeira! Onde foi que você nasceu? Mandioca! Qual foi a primeira pessoa que você teve relação sexual? Tiringa! O que você mais gosta de fazer com a boca? Silvio Santos! Não consegue, né? O que você mais gosta de comer? Um pinche! Com o que você limpa a bunda? Cê trato! O que tem na água? Bermuda! O que você mais gosta de comer? Peito! E quem foi a primeira pessoa que você beijou? Negão! Qual o seu animal preferido? Pupu! O que você mais gosta de fazer nas alas vagas? Roberto Carlos! Quem inventou a bicicleta? Elefante! O que você mais gosta do mundo? O ovo! O que você usa no braço? Duro! Qual o nome do seu pai? Geladeira! Onde você mais gosta de ficar sentado? Cachorro! Cachorro! Qual o satélite natural da Terra? Vagabim! O que você mais gosta do seu pai? Que? Mas sem poder! O que você vai viajar? O que você vai viajar? Vagabim! O que você vai viajar? Vagabim! Obrigado.